Eu conheci Amadona ali parada no jardim Não resisti Foi perguntar o que ela achava de mim Eu não sei falar inglês Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Perguntei para o meu pai O que ela me disse Ela disse meu rapaz Eu não entendi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri